Música Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Bem Viver e para hoje nós temos como tema músicas intemporais e passo já a apresentar os meus convidados Ximuna, produtor musical, seja bem-vindo ao programa Bem Viver e o Chega Tela seja bem-vindo, um grande músico daqui da nossa sociedade Músicas intemporais, há uma definição para a mesma? Para quem não sabe Creio que se formos a ver no que diz respeito há músicas que não saem do tempo A definição são músicas espirituais Músicas que foram feitas com um certo cuidado Com a alma, principalmente com a alma e com um certo objetivo, porque acredito que elas tenham essa adoração ou conseguem cativar pessoas de outros tempos por causa dessa particularidade como foi concebida São canções sublinhas com uma particularidade única e uma estética única que tem muita composição Constituição melódica também é que elas se adaptam ao tempo e o tempo obedece mesmo a canção tal como o Mano Simão disse são canções espirituais que nos levam a viajar no tempo e que de um lado ou outro conseguem transmitir uma certa paz de espírito mas atenção, realiza que as canções intemporais não são somente aquelas com melodias muito suaves É, os de variados estilos, gêneros Exatamente, você tem também um futuro com uma mensagem muito boa e que torna-se intemporal Eu posso falar aqui das composições ou das canções do Bruno M que praticamente não saem O próprio Se bem também O Se bem também, felicidade Exato Para podermos aqui citar estes, há outras também que tornam seu sucesso e que o tempo consiga obedecer tanto na sua criação na sua composição também na produção que foi feita e que na própria qualidade consiga adaptar-se também na era futura Exato Vamos aqui ver que há canções do David Z que foram criadas naquela altura Embora que hoje pelo menos, embora que na altura não havia aqueles softwares Exato Mas aqui nós conseguimos ouvir porque há algo muito sublime que não se consegue explicar como é que ela toca, como é que ela continua No caso da canção E que também até pode funcionar como nova roupagem, não é? Exatamente Exatamente Você conhece, veja a canção Shima, oh, intemporal Exato E naquelas canções que ele falou, wow! Exatamente Há um ser sublime Há algo nele Há algo nele É a espiritualidade Conseguimos sentir que envolve, não é? Traz-nos Exatamente E a palavra certa, como a Simona disse foi Espiritualidade Exato E o que é que torna as músicas intemporais, no teu ponto de vista, Simona? No meu ponto de vista é o cuidado que o time todo tem, não é? Quero dizer, desde o compositor, o músico, não é? E o time que ele escolhe Muitos compositores, não é? Preferem trabalhar só E as músicas têm sucesso, não é? E normalmente, naturalmente, existe sempre um time Mas eu acho que esse cuidado que tem Antigamente, por exemplo, não é? A música Bob Marley E cantores como Bob Marley Ou com o grupo Wallace Não tínhamos tantos softwares, tanta tecnologia como nós temos hoje Como tem agora, já Os microfones não eram os digitais Como somos como temos hoje Mas eles têm uma técnica E era o cuidado e a paciência E aquilo que estávamos a falar há pouco tempo é preparar, não é? Eu preparo de toda a produção, não é? O estúdio é preparado, o cantor chega, ele consegue expor Há sempre divergências Mas eles conseguem chegar a um consenso Porque todo mundo sabe para onde quer chegar Onde quer levar a música Eu acredito que é isso, não é? Eu acredito que é isso No meu caso, algo muito importante aqui ao Zé Primeiramente, a inspiração que o artista recebe A inspiração que o artista recebe Ele deve lutar para poder exprimir Se ele não consegue executar Deve saber como passar aquele testemunho a quem executa A mensagem Zé Exatamente Lá vem o casamento entre o produtor e o artista E o produtor e o músico O músico é quem toca No meu caso Para compor a adrenalina do amor Foi em ciclo fechado Eu Recebi a melodia e recebi a composição Mas não sei tocar nenhum instrumento Lá vem a parte da divergência Exato Eu não impunha Quando a gente começou a produzir Por que? E graças a Deus usa a canção Nem eu consigo entender Como aquilo foi feito É fruto de paciência E para que a música dure É preciso ser muito ouvida Ou bem ouvida? Não Não, não é? Não, não é? A música deve ser A música deve obedecer o tempo E o tempo vai obedecer Não precisamos nos esforçar Eu não gostei Preciso de ouvir isso aqui Mas eu gostaria que eu fosse sempre ouvida Sempre ouvida É para se ir ouvindo É para se ir ouvindo É para se ir ouvindo Sim, sim Sim, sim É verdade É ouvir até cansar Até um dia depois de ver Sim, sim Mas as músicas Essas intemporais Elas De qualquer maneira voltam sempre Elas Nós temos aquela febre O tempo obedecer Exatamente Exatamente Nós ficamos com essa febre depois Mas elas voltam Como mencionou há pouco tempo Se bem São seguidos se bem É incrível Como a felicidade do se bem Se tocar hoje Gerações Exatamente Todo mundo conhece Que nasceram no momento Em que a música estava a ser conseguida Conseguem vibrar com a música E conseguem Isso é bom Isso é E até as novas gerações Isso acaba por trazer também Uma certa alegria Não sou o fazedor da música Como todos nós angolantes Sabemos que aquele produto ainda toca E toca corações Claro Falando neste caso do se bem Nós temos muitos outros artistas Que também são considerados Como o Ruka Vandu É importante que a mensagem também esteja lá Vocês concordam? Claro Para se tornar em temporal Não é só o ritmo Não é só a melodia A forma É todos os fatores Exatamente Contribuem nisso Há quem não se identifique na mensagem Mas só o fato de ele colocar um piano Fazendo Ele é o rua Aquilo E aquilo ajuda a amar a música Até os seus outros dias de vida Dizendo a verdade Porque é aquilo O cuidado na competição Na escolha dos instrumentos Na escolha das melodias Tudo Tudo faz parte De um pacote único Para poder garantir A intêmpora Da própria música Exato Eu posso não me identificar Na letra Porque aliás está falando de traição E eu nunca fui traída Mas aquela melodia Mas a forma A minha forma Como foi Como ele cantou Torna-o muito sublime E ele ama aquilo Podemos falar de alegria Mas no tempo em que a música saiu Eu estava triste Exato Mas eu vou ouvindo a música Porque Eu esqueci Acho que é muito bom Como é o caso da música Amanhã do domingo Todo mundo que vai à ilha De manhã Com aquele sol E até hoje Eu acredito Que tem o mesmo impacto Tem a mesma emoção Para mim tem Pelo menos para mim tem Tem Se tiver naquele momento Aí sair De uma balada Entrar Para tomar da sua sopa Tem o mesmo impacto Quero só também mencionar Nós estávamos a falar Dos compositores Dos produtores Mas um dos fatores Muito importantes Na finalização De todo o produto São os engenheiros De som São os homens Sonoplastia Ok Sonoplastia Sonoplastia É porque Por isso há pouco tempo Eu falei sobre o time todo Eu creio que Se a gente for ver a história As grandes músicas Ou o número de músicas Intemporais Tem sempre um time Por trás disso Não é um indivíduo Não é um músico Não é apenas o produtor E o músico É um time todo E o time é bom O time é bom Por quê? Porque o time O time é O time é Guerreia Mas chega a um consenso Quando eles sabem Cada um o seu lugar A sua tarefa O objetivo do grupo todo Falo do time Porque muitas das vezes O produtor consegue Produzir tudo A música toda Mas outras vezes não Outras vezes o produtor Tem a ideia Mas vem um pianista Vem um guitarrista Vem uma série de músicos Que fazem parte Desse todo O produto Ser essa maravilha E o que o pianista traz O pianista escolhe O instrumento Que é uma coisa incrível Porque o produtor Pode estar ali Pode ter ideia brilhante O músico Tem a composição bem feita Mas o instrumento Que o pianista escolhe É uma coisa incrível Muitas das vezes Realça E está aí O casamento Bom entre o compositor O produtor E os músicos Que estão Como é o caso mesmo Dessa música Quando entra aquela Vá Tintintintintin Exatamente Nem precisa nem cantar Para todo mundo vibrar Mas o trabalho árduo E a experimentação Levam a música Ao impacto Sim Sim Porque não adianta Tu teres um produto E guardar Exato Por exemplo A Adrenalina Dormou Uma composição de 2017 Produção de 2018 Tornou-se Conhecida em 2019 E até agora Até agora vai tocar Qual é a história De trás de 2017 E de trás E a promoção Primeiramente É que era um estilo Que não era muito tocado E nem acreditava nele Falando Mas quando alguém Ovisse Epa Capaz E tem algo Que é algo diferente Mas não sei se toca Capaz Não estamos atentos com isso Mas o que acontece O tempo Obedece a música E a música Obedece o tempo E ele vai fluindo Naturalmente Mas não adianta Tu teres um bom produto E guardar Deve-se apostar também Que na divulgação da mesma Aliás Não conheço Nenhuma outra super marca E que antes de se tornar ilustre Não há quem não gastou Exatamente Que a música que resiste O tempo Pode influenciar E inspirar Não é? Inspirar outras gerações Exato Ano após ano Décadas Após décadas Quem seríamos nós Da nova geração Sem a inspiração De músicas anteriores Dos nossos Cantores do passado Acho que cada geração Inspira a outra Eu aqui E o Mário Shimuna Vamos compor Boas coisas E vamos influenciar A geração futura A não Recorrer A composições Com palavrões Com Coisas obscenas Não é? Que é para se tornarem conhecidas Não Nós vamos mostrar Que não Nesta Nesta vertente De trazer coisas De cabeça De tronco De membro Nós conseguimos Atendir o sucesso Porque há quem Tem isso Para atendir o sucesso Boa Eu tenho que falar Coisas que não Tem isso Exato Então vamos passar A esses testemunhos Mas nós também Temos essas músicas Que aparentemente Não prestam Que estão mais Muita imporência E aí quando tocam Mas só que não fazem nada Exato Não trazem Uma mensagem positiva Exato Depois ele Ao decorrer do tempo A idade Quando as futuras Começaram Vai dizer Eu fiz aquilo Eu fiz isso no passado Então o que nós queremos É construir uma geração Que possa ser respeitada Naquilo que tu faz agora Exatamente E no futuro Merecer o do que tu as fez E eles também darem continuidade Ao mesmo legado Coisas frutas não adianta Exato Pode dar um certo sucesso agora Com os shows Sim Mas depois vais cair no esquecimento De vez Já músicas feitas do cabeça Para o primeiro E se tornam Intemporais É para tu ir consumindo Do bom Ao longo do tempo E aliás Há quem poderá fazer Não vai ropar Com direitos Autorais Autorais Exato E custam caro Exatamente Simona Exato Simona tu como produtor musical Tens alguns artistas a mencionar Que a música Ou teu trabalho Se tornou intemporal Não percebi Não percebi a pergunta Tu como produtor Sim Trabalhaste com algum artista Em que a música Ou fizeste um hit Que se tornou intemporal Não Infelizmente ainda não Ainda não coisa Eu tive muito próximo Eu tive muito próximo Do Se bem Eu Bebi muito Dos N6 Love Também Mas trabalhar E ter produto meu Que já tem a minha mão Ali posta E tem sido por além Ainda não Ainda não tive Essa benção Essa benção Mas estamos a fazer tudo Para Estamos a fazer tudo No 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 Aprender mesmo E ter esse cuidado Principalmente ter o cuidado Com os músicos Porque É por aí que a gente consegue E ter um produto Que se torne De todas as épocas E tentar chegar a esse recorde Será que encontrar um público Alvo Acaba por ser um desafio Para vocês artistas Público Olha Eu quis quebrar Esse padrão Eu não quis limitar As minhas composições As minhas composições Quebra-se Somente O público Eu pedi a Deus Não é a coisa Que chegar Eu dobrei O meu joelho Eu disse que Quero todos Exato Exato Todos Nós queremos trabalhar Para todos Não é E eu que falamos Há pouco tempo E acaba por ser errado Também escolher um público Alvo Não é Exatamente Exatamente E eu pedi todos E Deus me consiga todos Eu preciso muito Cada adrenalina Categorilha Isso é bom Isso é bom Isso é bom É complicado para vocês Medirem a intemporalidade Das músicas É complicado Por quê? Porque eu acho Que tudo A tempuridade da música Não depende Não depende Do músico É desse todo grupo É do público Mas atenção A música é intemporal Não precisa De muita coisa É só ela obedecer O tempo E o tempo Vai obedecendo Aquilo caminha Flui Naturalmente Naturalmente Quer dizer Ela Ela já tem um espírito De grandeza Querendo Como não Tu faz Não A música é intemporal E coisa E passa E passa E passa E passa E não depende Realmente Dos artistas Porque a gente Faz o produto É como Uma marca Uma outra marca Exato A gente faz o produto E espera O desejo é esse Tanto do artista Ou do time todo Que se torne uma música Com sucesso E que toque Até os fins dos dias Mas muitas das vezes Não é esse Não é esse O fim Ou não é esse O que se alcança Mas é esse Objetivo De todo compositor Artista Acredito eu Que a sua arte O seu produto Possa realmente durar E é produzido É concebido Com essa inspiração Com esse Desejo mesmo Mas infelizmente Nem tudo depende Só de nós É só de nós Depende do todo E é dessa forma Que tu também trabalhas Eu crio coisas Que eu digo assim Eu não quero me esforçar Muito a promover Essa música Porque eu sei que A promoção aqui em Angola É cada Não só aqui Mas aqui é uma particularidade Nós aqui já O passado já Tudo foi nosso também E na quase que tudo Nós temos que gastar muito Então o que eu faço Eu sou muito cuidadoso Na criação das minhas músicas Quando eu disponibilizar elas Eu estou a viver assim No alto Seguindo o histórico Do próprio artista E o produto que ele traz Merece um lugar E o uso Então o que acontece Vão me dando mérito Naquilo que eu vou fazer Mas claro Não cruze os meus braços Deixando que a música É muito sozinha Exato Há sempre um trabalho Do backstage Que tem que se fazer Mas não se compara Com a altura Em que eu fazia Coisas instantâneas Então É essa particularidade Que tu ouvir A música A pessoa Não te respeitar Pela pessoa Que você Mas Tem quantos anos Tem 30 Então Esta canção Eu vou completar Parece 50 anos Eles tornaram Um dos grandes artistas Do nosso mercado Porque vão buscar O seu passado O que ele já vem a fazer Coisas a tudo Há muito tempo Muitas das vezes As nossas condições Aquelas que se tornam Ilustres Que se tornam Intemporais Podem não nos dar Muito agora A autoridade Exato Do próprio ator E do presente também No futuro As pessoas terão A obrigação De dar O mérito O próprio Para aquilo que você fez E no caso Das composições De uma autoridade Da logo Exato Quando foram lançadas Foi um lançamento Ok Foi um lançamento De mais um disco Mas o que acontece As músicas De uma embalagem Da logo Foram acontecendo Até o tempo Aparecendo ela E nós consumimos Elas até hoje Até hoje Exato Então tens a necessidade Assim Como és um artista E já disseste Que não prefere Escolher Para o público Alvo Não sei Se tens um estilo Predominante Ou se abraças Tens Não é? Agora as pessoas Atribuíram Porque o meu estilo É o clube Porque fez sucesso Ok Mas quando as pessoas Vêm o meu passado Eu atassar Fazer cultura Eu falo Tu fazes também Cultura de saco Porque eu sou um artista Eu sou um cantor Exato Há que saber Essa diferença Do artista Do cantor Do músico Compositor Chega Anima Não é? Um artista É aquele que vive a arte Vive a arte É a arte da música Tu chegas e me diz Faz esse estilo Faz com mestria E com toda a profissão Aquilo que é ser um artista Tu saís do rap Faz pro semba Sais do semba Vais por o que la banda Sai do que la banda Vais por rumba E faz com mestria Aquilo é viver a arte Aquilo é você ser artista Claro que há quem define Seu estilo próprio A sua organizadora Dizem Ele só faz isso Mas são os membros Que criam polêmicas Quando vem com o outro Toda se versátil E na sua versatilidade Consegue obter resultados Que você não consegue obter Exato Porque você se fechou Numa caixa De que só faço Menos Não Entendo agora É tão globalizado Que a gente Deve fazer É bem as coisas E para quem também Viva da música Para quem não tem Exato O que que acontece Anteriormente De quando não havia Tanta mídia Como atualmente Nós limitávamos Somente aquilo Que a rádio oferecia Que o canal 1 O canal 2 Oferece Mas nós temos Agora N plataformas Que tu acaba Por absorver N cultura É vasto Isso tudo se limitaste Somente num estilo Somente num padrão Não experimento a isso Não Respeito Respeito isso É muito normal Mas tu também Tens a possibilidade De fazer outras coisas Bem E com mais mistria E acabas por Atragir Outros patamais A mão do produtor musical Também Colabora Ou é pertinente Para aquilo Que se torna o trabalho Do músico Esses são deles Claro Esses são deles Não é tanto assim Eu acredito Eu acredito A mistria está aí Não é? Eu acredito E vou te dizer Que é um trabalho De time Não existe Não existe É um trabalho De um time É um trabalho De um conjunto Todo Um todo Porque O produtor pode até Levar o mérito E normalmente É aí Onde eu creio Que há uma falha Porque o produtor Leva o mérito Há produtores muito bons Há produtores excelentes Eu consigo muitas das vezes Produzir uma música Eu e o cantor Apenas Mas mesmo assim E são produções boas Que a gente Não A gente aqui não precisa De mais ninguém De mais nada Estamos bem Mas há produções E as melhores produções Eu repito É aquela que envolve Um todo Mais músicos Porque as ideias fluem Há coisas que as vezes A gente não consegue ver Não consegue mirar Não consegue visualizar Outras coisas conseguem visualizar Só pelo canto Do próprio E o produtor Tem realmente A sua função aí Vai dirigindo Vai direcionando O músico E as coisas Tomam Um outro porto Não que A música feita Só com o produtor O produtor E o músico Não tenha um bom resultado Não que a música Seja Quando temos um músico E ele é o próprio produto Da sua própria obra Não possa ter o mesmo resultado Pode sim Entendeu? Mas Eu diria o seguinte Se existe Rei de chão Eu tenho a maior probabilidade De ter um Eterraço Não é? E eu digo Que eles são Nossos reis de chão Eterraço É o sucesso Eu O que é que eu coloco Eles na posição De Deus Porque eu recebo E ele tem que saber Como Trazer aquilo A trânsito Não é que eu sou um cantor Eu sou uma artista Que não executa um instrumento O sucesso Ou então O espelhar Da minha criatividade Que está na mão dele É um tiro Com certeza Vamos colaborar Mas eu digo Que se ele Não saber fazer as coisas O que eu tenho Para poder transmitir E ele não conseguir transmitir Morra Então eles são Os deuses do bem Acaba por zerar Aquilo que eu trabalho Eles são os deuses do bem E são os deuses do mal E no passado Eu já tive o deus do mal Que ditou regras Nas minhas composições Ditou regras E na minha criação E matou completamente O meu primeiro algo Mas ao decorrer do tempo A gente foi dando conta E ainda há pontos Nós temos muitas boas músicas No mercado Muitas mesmo Vocês conseguiriam citar Assim muito rápido Um top 5 Para ti Um top 5 Daqueles que marcam mesmo Não só tu como ouvinte Mas também como profissional Da música angolana Olha não digo Não deixa Porque ainda muito Pediram para fazer Um top 5 da atualidade Eu não gosto de fazer Top 5 com os músicos Da atualidade Não gosto de fazer Com os músicos nacionais Para não ser Olha Cada artista tem Uma partilidade De criar As suas canções É um sacrifício Empenhado Se eu criar Uma eleição De 5 Poderei ser injusto Com o sacrifício Do outro Que eu não citei Não mas pronto Como é televisão Não podemos citar Nomes todos Não é? Sim, sim Até porque seria 100, 200, 1000 Sim, sim O angolano Agora está a saber Fazer música Já está aí No top 5 Proditor Ah, do passado As tuas músicas Intemporais Temos até aqueles Que já nem estão cá Entre nós Que é um Carlos Buriti Nunca vai Nunca vai É o Teta Lando Teta Lando Teta Lando Teta Lando André Mingas Bonga Temos aí O nosso Paulo Flores Também Mas assim Eu acho que Só para citar um grande trabalho Falamos há pouco A influência Que as músicas Trazem para o tempo E a letra É esse trabalho Que o grupo Yurda Cunha Está a fazer Em memória Do Teta Lando Que é uma coisa maravilhosa Uma coisa incrível As músicas As músicas Fazem-nos As músicas Têm uma composição Fazem-nos refletir Eu acredito Que esse trabalho Faz Sair do nosso meio A nova geração Precisa E está a ser bom A forma como ele está A representar A forma como ele está A fazer valer O próprio Teta Na própria Atuação em si E para a nova geração É uma coisa incrível É uma cantora Que eu admiro muito Eu acho que também Seria um grande desafio Não só para as nossas Artistas angolanas Que era vestir Lourdes Vandunem Olha E Clara Monta Olha Olha Seria Seria Exatamente Temos muitas aqui Que dá para fazer A nova roupagem Tu aceitarias Este desafio De vestir Ficou muito prazer Mas já pensaste nisso Chetekelão Ficou muito prazer Aliás A minha banda A minha banda Fala dos meus elementos Com a minha banda Nós Optamos em Ensaiar tudo Porque por qual momento Certo nos pedirem Não sabemos como corresponder Exatamente Eu como cantor Artista Gosto de ver isso Gosto de ver Claro que uma nova roupagem De uma outra música Ali é fácil Isso com muito prazer As músicas do Mãe Pelo 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 Faço isso As minhas capisólias Eu vou buscar no sempre David Zebra De ficar no outro menino Gabriel Tiemma Uau Eu trago eles numa capisólia Que eu crio sempre Nas minhas atuações ao vivo Eles são os gostos E eu me adapto tão bem Cada gosto deles E pronto Acho que também Por ser um vencedor De um concurso de imitação Exato Exato Tu vieste daí Pronto Consigo interpretar tão bem E com a voz Do próprio artista Quem está a cantar Quem está a cantar Nós estamos a chegar A reta final do programa É para terminarmos De forma diferente Exato É aquela Meu amor Teus lábios um sabor De olhar Sem maneira Passa do tanto tempo Teu gesto De andar Deus ouve Ai, eu me fico emocionado Muito obrigada pela vossa presença Conto com vocês para próximos temas Obrigado, obrigado a nós E a você que também deve ir do outro lado O nosso muito obrigado Agradecer ao restaurante TEN Que abriu as portas Para que nós cá estivéssemos Então, você já sabe o que tem que fazer Subscrover ao canal Lifestyle em português No Instagram e no Youtube Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho